Oi, meu nome é Margarita Borges e não aprendi nem minutos de hoje, eu vou falar sobre o cerebelo. Gente, antes de começarmos a aula, eu vou pedir para você deixar aquele like no vídeo, porque isso ajuda que está divulgando o canal. Eu observo que tem muitas pessoas que estão assistindo e não estão deixando o like, então se você puder, eu vou ficar muito agradecida. Bom, falando sobre o cerebelo, o cerebelo faz parte do encéfalo, ou seja, do sistema nervoso central, ele ocupa apenas 10% do volume total do encéfalo, só que assim, apesar de ser bem pequenininho, 80% dos neurônios do encéfalo estão concentrados aqui no cerebelo. Nós temos uma média de 86 bilhões de neurônios no encéfalo, e desses 86 bilhões, 69 bilhões estão aqui no cerebelo. Então a gente observa que o cerebelo, o próprio nome cerebelo significa cérebro pequeno. Então assim, apesar dele ser pequeno, ele tem várias funções muito importantes para nós. Bom, ele está localizado, como eu já falei, no encéfalo, especificamente ali, posterior ao bulbo, ao tronco encefálico, inferiormente, ou seja, abaixo do lobo cipital. Lembrando que entre o lobo cipital e o cerebelo existe uma estrutura da dobra da aracnoide, lembrando que as meninges também passam aqui pelo cerebelo, também protege o cerebelo, né? E a duramater, para quem não se lembra, é a meninge mais externa. Então entre o cerebelo e o lobo cipital, existe uma dobra da aracnoide, que é chamada de tenda do cerebelo. Por isso, gente, que as lesões que ocorrem no cerebelo, por exemplo, aqui está a tenda do cerebelo e aqui o lobo cipital, né? Então as lesões aqui no cerebelo, elas também são chamadas de infratentorial. Por quê? Porque elas ficam abaixo dessa tenda aqui do cerebelo. Bom, de forma geral, né? O cerebelo executa várias funções. Nós podemos citar, por exemplo, a manutenção da postura, né? A gente só consegue ficar sentado em pé por causa desse controle do cerebelo. Ou seja, ele vai ali atuar na regulação do tônus muscular, da coordenação dos movimentos, a questão ali dos músculos agonistas e antagonistas, é o cerebelo que é responsável por essa coordenação, por esse equilíbrio. O cerebelo também, ele atua ali, né? No tônus muscular, ele realiza as funções de coordenação dos movimentos. Então, assim, primordialmente a função do cerebelo, ela é mais motora. O cerebelo também atua na função cognitiva, na questão, assim, da emoção e da motivação. Então, nós vamos ter essas funções, né? De forma geral aqui no cerebelo. Bom, a partir da anatomia, eu vou deixar pra falar com os slides pra ficar mais fácil de você estar visualizando as estruturas. Porque se eu for desenhar aqui, ninguém vai entender nada. Bom, o cerebelo, ele se comunica com o córtex cerebral através do pendúculo superior. Porque, assim, o cerebelo, ele se encaixa ali, né? Com o tronco encefálico. Então, assim, o pendúculo do cerebelo, é uma estrutura, ele vai servir ali como uma comunicação. Então, o pendúculo superior, ele vai se comunicar com o córtex cerebral e com o mesencefalo. Já o pendúculo médio, ele se comunica ali com a ponte. E o pendúculo inferior, ele vai se comunicar com o bulbo e com a medula. Então, essas são as comunicações que o cerebelo faz com as outras partes do sistema nervoso central. Pra falar sobre as funções específicas, eu vou fazer um desenho aqui rápido, né? Tendo uma vista, assim, uma vista posterior do cerebelo, ele é mais ou menos assim. Então, essa zona medial do cerebelo é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação. É responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e pela postura. Então, gente, aqui através desse desenho, né? Numa visão posterior aqui do cerebelo, nós temos aqui a região medial. Essa região medial aqui, ela é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação, pela postura. Já na zona intermédia, lembrando que é sempre dos dois lados, né? Na zona intermédia aqui, ele é responsável aqui pela motricidade fina. Por exemplo, se você quiser colocar uma linha pelo fundo de uma agulha, exige aqui uma motricidade fina, né? Um movimento mais fino. Então, é responsável. Tem relação com a zona intermédia aqui do cerebelo. Já a zona lateral, essa daqui, ela é responsável pelo planejamento. Então, essas são as situações mais específicas aqui do cerebelo, né? A zona medial tem relação aqui com o equilíbrio, com a coordenação, com a postura. Já a zona intermédia tem relação ali com a motricidade fina. E a zona lateral, ela tem relação, então, com o planejamento. Lembrando, assim, de uma forma geral, a anatomia do cerebelo, né? Nós temos o vérmix, que é a parte mais medial ali do cerebelo. Nós vamos ter os dois hemisférios cerebelares. E nós vamos ter o pendúculo, né? Que é como ele se encaixa ali com as outras estruturas do sistema nervoso central. Outro ponto interessante de estarmos comentando é a diferença entre o cerebelo e o cérebro. O cerebelo, ele age de forma inconsciente. Já o cérebro é consciente. Por exemplo, eu quero pegar esse violão. Então, eu planejei, eu pego e executo. E isso é consciente, eu faço de forma consciente. Só que na realização de todo esse processo, nós tivemos a ajuda do cerebelo, só que ele agiu de forma inconsciente. Ou seja, houve aqui a coordenação dos movimentos, houve a manutenção aqui da minha postura, tudo para que eu pudesse executar essa função. Só que ela ocorreu de forma inconsciente. Uma outra diferença também é que no cérebro, o hemisfério direito, ele vai controlar o lado esquerdo do corpo. Já o hemisfério esquerdo, ele vai controlar o lado direito do corpo. Já no cerebelo, já no cerebelo isso é diferente. No cerebelo, ele funciona em forma ipsilateral. Por exemplo, se você tem uma lesão no cerebelo direito, ela vai se refletir para o lado direito do corpo, né? Então, no cerebelo é inconsciente. Então, o cerebelo, ele age de forma inconsciente e ipsilateral. É inconsciente e ipsilateral, ou seja, do mesmo lado. Já no cérebro, ele é consciente e contralateral. Quando o paciente é um indivíduo, ele apresentar lesões no cerebelo, ele pode apresentar a digiadococinesia, que é uma capacidade do paciente conseguir realizar movimentos repetitivos e alternados. Por exemplo, se você pede o paciente para ficar batendo na alta, virando, se ele tiver uma lesão no cerebelo, ele já não vai conseguir realizar essa função. Ele vai apresentar uma digiadocinesia. E nós temos também a dismetria. A dismetria é a dificuldade de realizar os movimentos. Aqui é a incapacidade, ela não consegue de forma nenhuma. Já a dismetria tem uma dificuldade, ele realiza, assim, com movimentos bruscos, né? Ele não tem aquela perfeição na realização de uma, da execução, né? De movimentos. As funções do cerebelo, elas são principalmente motoras. Nós vamos ter aqui a manutenção da postura. Ele atua também no equilíbrio, na coordenação dos movimentos e na aprendizagem das habilidades motoras. Só que o cerebelo, ele também tem função cognitiva. Ele também atua na motivação e nas emoções. Localização, né? A anatomia aqui do cerebelo. Ele fica aqui posterior ao tronco encefálico, né? Que é essa estrutura aqui. Aqui nós temos o mesencéfalo, aqui a ponte. E em vez de aqui o bulbo. Aqui, né? Começa aqui a medula espinhal. Então, ele fica aqui posteriormente ao tronco encefálico. E inferiormente ao lobo occipital. Lembrando que entre o lobo e o cerebelo, né? Vai existir a tenda do cerebelo, que não dá pra ver nessa imagem. Então, quando há uma lesão aqui no cerebelo, ela também pode ser chamada de lesão infratentorial. E se for acima do cerebelo, vai ser uma lesão supra-tentorial. Ou seja, a nível do lobo occipital. Aqui nós temos um corte sagital, que dá pra ver, né? A lateral aqui do cerebelo. A gente percebe que ele fica posterior aqui ao tronco, inferior ao lobo. E aqui uma visão posterior do cerebelo. Nós percebemos aqui, né? Que tem o hemisfério cerebelar esquerdo, o hemisfério cerebelar direito. E medialmente nós temos o vérmix. Nessa outra imagem, nós podemos ver aqui o lobo anterior, o lobo posterior. E essa estrutura medial é o vérmix cerebelar. O lobo anterior, que está em vermelho, e o lobo posterior, eles são separados pela fissura primária. Nessas outras imagens, nós vamos ter aqui também, né? O lobo anterior, o lobo aqui posterior. E em verde aqui, o lobo fróculo nodular. Aqui é a visão posterior. Nós conseguimos ver aqui o vérmix do cerebelo, né? Na região medial. E nesse outro corte aqui, um corte longitudinal, nós temos aqui a visão do pendúculo. O pendúculo cerebelar, ele se divide em superior, médio e inferior. Aqui, nessa região da substância branca, nós observamos aqui núcleos com a presença de substância cinzenta. Então, a gente vê que ele parece muito com o cérebro, né? Externamente, nós temos aqui a substância cinzenta, né? Que é o córtex cerebelar, que possui os neurônios, que possui os axônios. Na substância branca, nós vamos ter corpos de neurônio. E aqui, nesses núcleos, são substâncias cinzentas também. Aqui, nós vamos ter o núcleo, o núcleo fastigial. E aqui, nós temos os núcleos globosos em ambos os lados, né? Hemisfero cerebelar esquerdo e direito. Aqui, nós vamos ter o núcleo emboliforme. Os núcleos globosos e emboliforme, juntos, eles vão ser chamados de núcleos interpostos. E aqui, nós temos esse núcleo maior, né? Que é chamado de núcleo denteado. Cada um desempenha uma função específica aqui no cerebelo. Falava aqui agora sobre os testes que podem ser realizados no indivíduo para identificar se há ou não alguma lesão a nível do cerebelo. Bom, se ele tiver uma lesão ali no vérnix ou no lobo fióculo nodular, provavelmente, esse paciente, ele nem vai conseguir chegar ali ao consultório médico para ser examinado, né? Ele vai apresentar toda uma marcha cambaleante, aquela marcha de bêbado, né? Ele nem vai conseguir se locomover direito. Pessoas que apresentam ali lesão no cerebelo, ele vai ter sinais, né? Sintomas, desde a fala, aos movimentos, né? Então, assim, vai ter uma série ali de sintomas. Por exemplo, se você pedir ao paciente para pronunciar a palavra cidadão muito consoantes e ele tiver uma lesão no cerebelo, ele vai ter uma fala escândida. Ou seja, aquela fala com pausas a cada sílaba, tem uma lentidão para executar ali, né, a frase que você pedir. Por exemplo, se você pede ao paciente para falar assim, a Constituição brasileira é uma Constituição formal. Veja que é uma frase que apresenta ali muitas consoantes. Então, ele vai falar assim, a Constituição... Então, assim, ele vai ter muita lentidão e muitas pausas a cada sílaba. Então, essa é a fala escândida. Um outro teste também, né, que pode identificar uma lesão no cerebelo é o teste que é feito nos olhos. Ele é o que que é? Deixa eu fazer aqui. Por exemplo, se você quer identificar, né, que você tem uma lesão no cerebelo, você pega algum objeto, né, e pede o paciente para acompanhar com os olhos. Não mexe a cabeça, não são os olhos. Então, veja que ele consegue, né, realizar o movimento de acompanhar com os olhos o objeto. Pessoas que têm lesão no cerebelo, ele vai prestar um estágmo. Ou seja, quando o olho vai acompanhar o objeto, ele fica tremendo. Então, ele vai prestar um estágmo. Um outro teste que pode ser realizado com o paciente é o teste index-índex. Ó, eu vou pedir pra você ficar tocando os seus dedos várias vezes. Esse é o teste index-índex. Ele avalia a coordenação, né, se é a coordenação, ou seja, se é a lesão cerebelo. Se é a lesão, não vai conseguir fazer a coordenação desses movimentos. Fala um pouco. Porque aqui, aqui, o cerebelo, ele consegue coordenar os movimentos, todas as articulações, né, dos cargos, dos seus ossos da mão, do punho, do cotovelo, do ombro. Então, o cerebelo tem que atuar aqui na coordenação de todas as articulações pra ver o movimento suave. E também, ele coordena aqui, né, a ação dos músculos agonistas e antagonistas. Ou seja, os músculos que vão realizar o movimento, os músculos que vão frear o movimento, digamos assim. Fez index-nariz várias vezes. Então, o paciente tem lesão no cerebelo, não vai conseguir realizar esses movimentos. Vai ter aqui uma dismetria, né, uma dificuldade, né, ele vai apresentar muita dificuldade pra realizar o movimento. Então, vou pedir pra você virar a mão bem rapidinho. Contra o lado. Então, se ele não conseguisse realizar esse movimento, né, movimentos repetitivos e alternados, alterna, ele iria apresentar uma digiadoxinesia, né, que é a incapacidade de realizar movimentos alternados e repetitivos. Um outro teste, é o teste de rebote, ele também tem outros nomes, outras não é gratuitas pra esse teste. É o teste, você pede o paciente pra puxar o braço e você vai fazer um movimento contra, né, pra ele não conseguir. E daí você solta. Se na hora que você soltar ele conseguir frear o braço pra não bater nele, isso significa que ele não tem lesão no cerebelo. E se ele não conseguir frear, geralmente ele pode bater no próprio rosto. Então, isso pode indicar uma lesão no cerebelo. Daí você protege o seu paciente, né, pra não, pra ele não se machucar. Não coloque muita força não, viu, que eu tô sem força. Vai, puxa. Então, ele conseguiu frear aqui, né, e não se machucar, né, não bater nele mesmo. Então, isso indica que o cerebelo dele está, está em perfeita harmonia, né, só sem lesão. Tá. Tá.